VALFININININININININININININININININININININININININININININININININININININININININININININININININININININININININININININININININININININININININININININININININININININININININININININININININININININININININININININININININININININININININININININININININININININININININININININININININININININININININININININININININININININININININININININININININININININININININININININININININININININININININININININININININININININININININININININ a gente já começa deixando o like pra nós aqui, ó. Por que o like? Eu vou falar o porquê do like, pai. Se você dá o like pra nós, fortalece o nosso canal, o nosso canal é recomendado pro YouTube, a galera de moto vai lá, vê lá, porra, você ajuda com o like fazer nós bater o quê? Um milhão, né, pai? E a camiseta? Fala como é que nós tá. Estima. Bom, né, D416, camiseta D416, só não tem calçadinho de óculos D416. Mas fala a verdade, pai, se não é essa a estica do bagulho. entra no site lá, www.d416.com.br É nóis, pai, curte o vídeo aí agora que o vídeo tá chave, segura a vinheta que o bagulho também tá chave. Mano, só grau, mano, tomamos um é de grau. O canal dele vai ficar na descrição do vídeo se você gostar das manobras deles, a escada, que menino, que menino. E é nóis, Fifi. Beijo, curte aí, é nóis. E é nóis, Fifi. Beijo, beijo. E é nóis, Fifi. Beijo, beijo. aberto né o cara atravessou a passarela maluquezinho prazer gravando pra gravar aqui eu só não gravei o caminho inteiro daqui porque eu falei ninguém pode saber o caminho né e mostrão que eu vou parar o videozinho por aqui daqui a pouco nós filmamos alguma coisa rapaziada valeu fui rapaziada estamos com o mestre dos mestres do grau aqui ó tá casa com os bagulho aqui na mochila acho que nem pode empinar né cá bagulho da entrega vamos fazer a entrega com ele um dia de pizza eu sei lá que ele entrega lá corte bonito da não tô vendo as lombadas mano o canal dele vai estar na descrição do vídeo rapaziada é o hélido puxou cortou e raspou mano moleque é zica é o que eu falo duvido você ter face e nunca ter visto a página dele ou tem como alguém que gosta de moto não conheceu a sua página não tem como não tem como mano bichão é zica lá olha o rolo terninho da boto dele lá um vamos da 1 a moleque mas é criminoso tá bom tá saídinha Chegamos! Precisa uma contenção do escadão Então mano, eu preciso ver como é que vai tá lá né Não, eu vi que pegou uma tenda lá parece É? Então, eu não... Eu vou ver direitinho porque domingo tem um jogo no clube mano Eu vou ver aquelas que vai começar Eu falei que ainda é difícil, hein? Mas vamos pela última parte do escadão Fala o seguinte, eu gostei da sua moto Deixa eu dar um rolê nela, você dá um rolê na minha? Pode sim Vamos fazer o seguinte Vamos trocar também? Vai caminho, eu vou de entregador Ai, ai, ai Ai, que... Caralho, calho, 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 calho Que bagulho molinho mano Nossa mano, molinho É o pezinho, não voltou tudo Aí Nossa, a moto é levinha, velho O cara fala que essa fã de 160 aqui é leve pra caramba Vamos lá, Vicente no freio da moto Vê se o moleque é dinossauro no grau ou não é? Mano, é muito leve mano O bagulho é muito leve, velho Eu nunca vi isso na vida mano Tem um grau aí Não, calma aí Eu quero ver você no grau Não, calma aí Falei pra você Falei pra você A embreagem já era Não sobe Olha, o moleque é... Caralho mano, o moleque é muito zica O bagulho desqueimando a embreagem mano Não tá sem embreagem nenhuma de segunda Aê, você é zique hein põe Falei agora Não, eu tô... Ai caralho Dá mó medo Oi, é muito leve, dá medo Vai na manha Vai, 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 vai você Tão, tão, tão Olha mano Tá... Tão, tão, tão É que é dinossauro Mano Ô, o bagulho tá quase rapando, caralho Hã? Não sei mano Deixa eu ver Vai lá, vai lá, vai lá Tá mais ou menos Não parando, parando não tá não Ué, essa ruazinha aqui é boa hein mano Não, você fica ali mesmo por dentro Não, quando eu venho pra mim, eu entro aqui ó Vem embora, vai até o final Eu não tô... Eu só não sei como chegar aqui Tão, tão, tão Eu só não sei como chegar aqui Só que você sobe aqui mesmo Quando você entra nessa, você pega a direita E sai aqui ó Aaaaah, pode crer, pode crer Tá isso aí rapaziada, é pra dar uma enviada na pinça mano Pra roda não parar Vai voltar e subir de novo? Cê é louco moleque, é o grau mano Bichão é o grau verdadeiro Mano, essa moto aqui é leve hein véi Cê é louco Ó lá Mano, que moto leve, dá até medo véi De puxar essa moto aqui eu juro pra vocês mano Não é zoeira não mano, dá medo mesmo Mas também a moto não é minha, fico meio cabreiro de cair É o que? É o que? Ah, eu tô com medo Tô, tô, tô Tô com medo Dá medo mano É que a moto não é minha É que a moto não é minha Eu não conheço Eu não sou igual você carai Cê é miliano no grau Se o freio tá alto, tá bom É só freio na mão cara Vai pegar em cima da moto rápido Vai de primeirinha Aí você levanta e desliga o freio Você quer tirar a manha da moto Pode crer É, eu demoro pra pegar a manha da moto É, eu demoro pra pegar a manha da moto É, eu demoro pra pegar a manha Caralho, essa ruazinha aqui é boa hein mano Uhuuu, dia de pizzaiolo figue Uhuuu, não é pizzaiolo, entregador de pizza né Olha lá o bagulho de primeira Moleque Olha mano, o moleque é o grau mesmo Bicho filho da Tô, tô, tô Comendo o bof do roinetão viado É ABS É ABS É doido É ABS carai É ABS não vai empinar não é doido Ah, dá pra empinar? Tá, tá, tá Mas falou A roda da frente não freia junto É Freia? Sim Por isso que a moto fica balançando Por isso que ela fica meio doida É, tá com o freio Ah, tem que dar um jeito de desativar essa p... Tô, tô, tô Toma, vamos trocar de moto agora É o quê? Vamos trocar de moto porque eu vou na minha fecha um rato Olha mano, o moleque é... Tô, tô, tô Véi Tô, tô, tô Tô, tô